E aí, pessoal, eu sou o Georgi, esse é o Ministério Fiel, e nós vamos começar mais um vídeo do Encaminho, caminhando aqui pelo livro Deus face a face com sua majestade, do John MacArthur. Pessoal, no Encaminho de hoje nós vamos ver sobre o aspecto da onipresença de Deus, o nosso Deus onipresente, é o capítulo de número 5. Eu convido você a olhar aqui embaixo na descrição o guia de estudo para você acompanhar essa série. Você tem visto cada um dos youtubers da Fiel falando de algum capítulo, então você pode acompanhar essa série lendo o guia de estudo junto e também comprando o livro. O link está aqui embaixo também para você comprar o livro ou no site ou encontrar em alguma livraria próximo de você, que seja mais viável para você. Mas sobre esse capítulo é bem interessante porque nós estamos falando sobre a onipresença de Deus. E esses atributos de Deus que são, digamos assim, absolutos sobre a sua onipresença, onipotência e onisciência são atributos, digamos assim, um pouco mais comuns. É um tanto comum a gente ouvir as pessoas falando que Deus é assim, né? Onipotente, ele tem todo o poder. Onisciente, ele conhece tudo. E onipresente, ele está presente em todo lugar. Mas quando a gente começa a pensar nas implicações disso, a gente vê que talvez a gente deveria pensar mais a respeito. Apesar de ser um assunto um tanto comum das pessoas falarem, eu não sei se é um assunto tão comum das pessoas pensarem a respeito. E eu achei bem interessante esse capítulo porque eu acho que é um exemplo muito vívido, muito evidente. Não que os outros capítulos não sejam, mas nós vemos aqui um exemplo muito evidente de como a teologia afeta a nossa prática. Mas vamos lá, como é que a gente entende a onipresença de Deus? A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Isso é uma consequência do fato de Deus ser espírito. Ele é espírito absoluto. Ele não tem um corpo material como nós, então ele não está limitado a um espaço físico como nós somos. O fato de Deus ser espírito significa que ele não está limitado a lugar algum. Ele está presente em todo o espaço. E é interessante que Agostinho, refletindo sobre isso, ele diz que como é curioso pensar que Deus está presente em todo lugar, mas quando você pensa em um espaço específico, você não tem uma parte de Deus. Como se eu estirasse meu braço aqui, eu estou presente aqui no mesmo espaço que esse livro, mas é apenas a minha mão. E quando Deus está presente em todo lugar, quando você olha para um ambiente, ele não está, não é uma parte de Deus que a pessoa tem, mas é o Deus completamente que está presente ali. Então Deus é de uma forma presente que ninguém mais é. A presença de Deus é mais real e mais plena do que a presença de qualquer coisa que se faz presente. Então isso é chocante, isso é algo único, isso é algo divino, literalmente, só o nosso Deus é assim. E isso para nós é ao mesmo tempo bom e ruim. E eu vou explicar por quê. O aspecto que é ruim, digamos assim, é porque Deus é juiz e ele traz juízo e nós somos pecadores. Isso significa que todo pecado que nós cometemos, ele é um pecado diante da presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Não existe um pecado que é cometido que Deus não vê. Sabe quando você comete um pecado escondido de uma pessoa que você gosta, ou se você é um adolescente ou uma criança, e você faz algo errado que sua mãe não viu, mas ela não viu, ela não vai ficar ofendida, e você fica tentando esconder isso. Não deve fazer isso, mas enfim, às vezes a gente faz, né? Tá errado. Mas nem essa tentativa de esconder é possível diante de Deus. E não é à toa que lá nos Dez Mandamentos, o próprio Senhor diz que nós não devemos ter outros deuses diante dele, né? Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E esse aspecto de diante de mim, não é que você pode ter outros deuses que não sejam diante dele, né? Seja escondido dele. A questão é que toda vez que você está adorando um outro deus, você faz isso perante Deus. Você faz isso na face dele, humilhando ele de maneira direta. Isso é muito chocante. E se a gente tivesse mais consciência desse aspecto da onipresença de Deus, eu acho que teríamos mais medo de pecar. Porque, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa errada, se acontece de você estar traindo sua esposa e aí a sua esposa aparece no quarto em que você está traindo, você não vai continuar fazendo o que você estava fazendo. Você não vai continuar ali com sua amante. No mínimo, você vai ficar escrivelmente envergonhado e vai querer cavar um buraco, enterrar a cabeça ou enfim. Mas diante de Deus, isso deveria ser ainda mais constrangedor. E Deus está sempre presente. E por que nós pecamos, hein? A gente esquece disso. Mas se nós estamos em Cristo e nós temos a fé em Jesus Cristo, e nós somos verdadeiramente salvos, isso é algo maravilhoso para nós. Porque o nosso Deus está presente e ele nos ama. E ele cuida de nós. Então, em meio às tentações, ele nos fortalece. Em meio à dor e ao sofrimento, ele nos sustenta. Em meio às dificuldades, ele nos reanima. Ele está sempre presente conosco. Ele nunca nos abandona. Então, essa é uma verdade maravilhosa e consoladora para todo cristão. E isso afeta totalmente a nossa forma de adorar a Deus. É claro que existe um aspecto de adoração específica, e é muito importante, congregacionalmente, o povo de Deus reunido em um ambiente de igreja para cantar louvores, para orar, para ler as escrituras e entender as escrituras, mas não se limita a esse ambiente de domingo, pela manhã ou pela noite, enfim. Mas toda a nossa vida deve ser uma vida de adoração, seja no trabalho, seja fazendo contas, seja estudando biologia ou lavando louça. A nossa vida deve ser uma vida de adoração, afinal, estamos sempre perante o nosso Deus. E uma forma de colocar isso em prática, não apenas lembrar disso e ter uma vida de temor perante o nosso Deus, mas é também responder a ele em oração, é sempre com ações de graças por aquilo que ele está nos oferecendo, é sempre clamando a ele por misericórdia diante das lutas e dificuldades e adversidades que nos ocorrem. Enfim, é sempre lembrar e falar com o nosso Deus, porque ele está diante de nós. Então é isso, pessoal. Esses são alguns ensinos que nós podemos ter aqui do John MacArthur nesse livro Face a Face com Sua Majestade. Como eu falei, links para você comprar estão aqui embaixo na descrição. Se inscreva nesse canal se você não está inscrito ainda. Toda semana tem vídeo aqui e acompanha a nossa série. Deixa aí nos comentários também o que você tem achado, o que você achou desse estudo. Se você tem alguma pergunta também, deixa aí para a gente dar uma olhada. E você também pode ver um pouco mais sobre Cristianismo e Leitura lá no meu canal, que é o Geolê. O link está aparecendo aqui e obrigado por nos acompanhar. Até uma próxima e tchau.